Hoje eu vou invadir mais um ensaio fotográfico e dessa vez é de uma loirona que ela até hoje ela foi campeã de vendas em uma revista masculina. Posso invadir Dona Narizinho? Menina, deixa eu te perguntar uma coisa. Que ensaio fotográfico foi esse que a senhora arrebentou a boca do balão? Não dá. Não vou o sentido. Na revista? Nossa, foi um trabalho muito bem feito, muito bem pensado por toda a equipe, que deu certo, né? Foi um trabalho que deu muito certo. Agora, o que tem de especial nas fotos? A revista foi a mais vendida desse ano até agora. Eu acho que é a capa. A capa foi o diferencial, foi o que chamou a atenção. Agora, eu tô sabendo que a senhora é noiva. E aí, o cara não ficou com ciúmes, não? Bom, o meu noivo nem viu a revista até agora, né? Ele não quis nem ver. Ele trabalha comigo, o meu assessor, então de boa, assim, mas ele não quis olhar a revista, não. Eu achei muito bom. Ele falou, não, eu não vi a revista, tu sabe, eu não vi a revista e eu achei o máximo. Agora, a senhora vai virar empresária, né? E tá montando um negócio, uma loja de roupa. Isso mesmo, eu acho que tem que investir, tem que pensar no futuro. Então, eu resolvi investir nessa loja de roupa. Inicialmente, é uma loja virtual. Vou inaugurar uma loja lá no sul também, de moda fitness, biquíni, todas as coisas que eu uso. Tá meio caminho andado. Ó, boa sorte aí na sua vida profissional. Porque, ó, a gente vê um corpo desse. Dá uma voltinha. We are the party party. We shake it, boom, boom. We are the party party. Party party.